A desfimada me deixou na rua, feito cão sem pé Eu fui contra do bar, me torta o abandono Cheirando a cachaça, só sei na rua, só Quando eu era agora só um pensamento Eu tive a deprime, morrendo de bebê A minha cara de ressaque, eu mostro tanto que eu tô sofrendo Depois que ela me deu um bora, eu sou cachaça pra dentro E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu um bora, eu sou cachaça pra dentro E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento O trabalho do mundo deixa, eu não aguento